Estão abertas as inscrições para o Certificado de Espanhol, Lêngua e Uso, o CELO. O certificado valida a língua espanhola para estrangeiros que queiram ampliar seus conhecimentos para estudo e trabalho. O exame é o único reconhecido oficialmente pelo Ministério da Educação e o Ministério das Relações Exteriores. As inscrições vão até o dia 14 de maio. Para maiores informações, acesse o site www.celo.edu.ar. Bianca Jaini, repórter TV Campus.